Meus amados irmãos, nessa tarde acabamos de realizar o culto, um culto especial em adoração ao Senhor, onde nós podemos ver muitas pessoas ali atrás, e dessa vez duas almas aceitaram Jesus, está aqui meu irmão Mauri, aceitou Jesus nessa tarde, para a honra e para a glória do Senhor, ele é filho da nossa irmã Missi, que é a mulher do nosso irmão Becker, representante da comunidade. Também junto com o Adriano, duas almas se renderam ao Senhor. Estamos aqui com o nosso irmão Elmar, todas as vezes que nós saímos, nós vamos orar pelas pessoas aqui na comunidade. Hoje nós estamos entregando uma balinha ao final do culto, eu espero que a semana que vem nós trazemos um lanche, e você que quer investir nesse projeto, nos ajude, mandando aí algo para nós trazer um lanche para o pessoal no final do culto. Aqui o pessoal, criança, tivemos uma criança apresentada hoje, graças a Deus, olha as criancinhas aqui, olha, está aqui o João, o João foi apresentado há uns dias atrás, está o João aí, e agora a Ana Beatriz, Angela Beatriz que foi apresentada, perdão, é porque eu esqueci, assim irmão, perdão, mas olha, foi um culto especial onde nós temos visto aqui, a mão do Senhor trabalhando, está aqui o Seu Bé, sempre me apoia aqui, ele é um representante dessa comunidade. Que Deus abençoe você, muito entendido dessa obra, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus a sua vida será próspera, em nome de Jesus. Se você não se lembra, eu, Maui, aqui eu aceito Jesus como meu Salvador, eu reconheço que Jesus é o único Salvador que a humanidade neste momento que eu aceito como meu Salvador. Amém, meu irmão, saia, o povo que vai se procurar na vida. Puxa, eu quero que o seu Bé vai se procurar logo logo. Irmãos, boa tarde, estou aqui na casa da irmã Nícia em visita Antes do culto começar, nós estamos aqui visitando Eu e nosso irmão Elmar está ali E nós iremos fazer uma oração A irmã Nícia tem dificuldade porque ela não consegue ver A sua visualização é totalmente comprometida Mas nós estamos aqui pregando a palavra E ela diz que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador Na comunidade nós temos aí o convívio social As pessoas nos recebem, aceitam de bom grato Mas lá na outra comunidade nós estamos isolados Porque o pessoal lá não quer contato Até mesmo aqueles que aceitaram a Jesus Não quiseram mais ir para a igreja esses dias Nós estamos cultuando, só eu e a família Mas nós estamos glorificando ao Senhor Senhor, meus amados irmãos, boa tarde Até que todos saibam Grupo Instituto Teajô Pão e Água com Sertão Estamos neste momento se preparando para ir lá Para o Sambaíba de Caeté Onde nós estaremos fazendo um culto Ao Senhor, nosso Deus E também levaremos pão para o lanche no final do culto Os irmãos e as crianças já começaram a chegar Olha só que maravilha As crianças aqui de Sambaíba, o lindo esse projeto Você que é mantenedor desta obra Você que é contribuinte Continue aí nos abençoando Continue nos servindo esse projeto Porque eu tenho certeza Que a mão do Senhor retribuirá O céu retribuirá Aquilo que você tem investido nesse projeto Os irmãos estão aqui Eu e a irmã Nícia e minha esposa A irmã Nícia já está saboreando do pãozinho Que será distribuído nessa tarde Para as crianças aqui Em Sambaíba de Caeté Pão e Água com Sertão Vocês podem ver ali na nossa camiseta E nós estamos aqui felizes Por ver as crianças também felizes Recebendo esse lanche da tarde Senhor Pastor Josué, bom dia Pastor, como a gente havia combinado O eletricista, o Tum Ele trouxe a fiação E aquilo que sobrar Ele vai devolver Para a gente poder fazer o acerto E depois que terminar Aí o Senhor já pode pagar Tá certo, pastor? Deus abençoe Um bom dia Muito boa tarde Meus amados irmãos A Pai do Senhor Até que todos saibam Instituto Tia Jô Aqui em Sambaíba de Caeté Faz uma vez Estou mostrando para os irmãos A nossa igreja Onde precisa Da finalização desse tempo A gente está cultuando aqui Ainda sem De dia, porque não pode ser a noite Como os irmãos podem verem Aí já tem o padrão de energia Ainda não foi instalada a energia Colocada a energia por conta das portas Eu já fui várias vezes negociar com eles Para colocar a energia Não cansei colocar por conta das portas A nossa prioridade hoje É colocar as portas Até para que nós tenhamos os cultos à noite Aqui em Sambaíba É de comum As crianças vinham culto E tem bastante criança E na vez adulto Porque eles trabalham durante o dia E como durante a noite não tem energia Nós não fazemos os cultos à noite Mas nós estamos aí Orando ao Senhor Aqui O Senhor toque no coração De cada contribuinte Do Senhor Não tem dor Daqueles que são investidos Nesse projeto Para que levante recurso Para nós colocar as portas E as janelas Da nossa igreja Para podermos fazer os cultos à noite No momento os cultos à noite Estão sendo lá Lá no Canvaetó Na base Por virtude da Covid Da pandemia Os cultos esses já estão parados Nós estamos fazendo culto em família Mas eu peço Os irmãos que Que nos ajudem Aqui em Sambaíba Colabore conosco Para que nós colocamos as portas Aqui desse tempo São uma porta e duas janelas laterais Na frente São duas janelas e uma porta maior E nas laterais são três janelas Nós estamos aí Aumejando Esperando O dia Para que nós coloquemos aqui Luz e janela E porta nesse tempo Deus abençoe você Que é mantenedor Desse projeto Luz e a noite Luz e a noite E aí Amém